Oi, gente! Aqui é a Jo. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje tá incrível. Foi um vídeo que me enviaram lá no Instagram que o nosso querido amigo Johnny do Carmo reagiu. A galera disse assim, ó, ele gostou muito, ele achou impressionante. Então, você, Jo, tem que reagir também. Eu pensei, hum, por que não? E, gente, é um vídeo da Sofia Escobar que eu nunca vi na vida cantando O Fantasma da Ópera. Então, assim, eu fiquei muito curiosa porque é um vídeo cantado por um português nesse estilo. Então, eu tô bem curiosa. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, assim como me disseram que o Johnny gostou muito. Então, vamos pro vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo aqui do canal, deixa o teu like e se inscreve no canal se ainda não é inscrito que me deixa muito feliz. Coloca aqui embaixo nos comentários a ideia de vídeo que você quer que eu reaja aqui, que eu vou reagir com todo carinho desse mundo. Então, não se esqueçam que o link real do vídeo fica aqui embaixo pra você ir lá e ver na íntegra. Bora pro vídeo, porque eu já tô curiosa. Gente, é uma apresentação teatral. The Point of the Opera. Gente, a voz dela é tão fofa. Ela cantando assim parece uma adolescente. Aí, gostei. Ela começou numa voz que eu fiquei tipo, nossa, que fofa. E agora ela me vem com, meu Deus, um vibrato bem adulto, viu? E olha a atitude dela no palco. Meu Deus, eu amo presença de palco. Eu fico encantada quando eu tô assistindo a uma coisa que tem bastante presença de palco. E aí vem o ator por trás dela. Quem é o ator? O cantor? O cantor? O cantor? E aí vem o ator? E aí vem o ator? Eu gosto muito da apresentação teatral Porque as pessoas elas trabalham muito O corporal, a apresentação em si Eu sou apaixonada, gente Eu sou apaixonada, gente Gente, eu me arrepiei Me arrepiei todinha É porque não vai dar pra vocês verem, mas Eu queria que vocês conseguissem ver, eu me arrepiei todinha Meu Deus, olha isso aqui Não dá pra ver Que pena, mas pra vocês verem Caramba, que soprano Chocada In all your fantasies Gente, porque eu não conhecia nenhuma música da Sofia Eu tô chocada Antes que falem Eu sei que essa música não é dela Eu sei que essa música não é dela Que é do Fantasma da Opera Uma grande apresentação americana Dos Estados Unidos Que é apresentada na Broadway Eu sei tudo isso, tá? Eu nunca vi uma música cantada por ela Eu tô impressionada Eu sei que essa música não é dela Eu sei que essa música não é dela Não tô entendendo Eu tenho sensibilidade musical Então toda vez É porque não dá pra ver Daqui que eu cheguei aí pra focar Já vai ter passado Mas eu fico toda arrepiada Quando eu escuto uma voz Meu Deus, linda Maravilhosa Amei, gente Amei a apresentação Nossa No final agora deu até uma vontadezinha de chorar Perfeito Obrigada, Johnny, por ter trazido essa música E obrigada pra você que me mandou lá no Instagram Eu tô vendo todo mundo mandar os links pra mim Gente, eu tava viajando Então eu anotei tudo Deixei tudo certinho Cheguei agora E já tô colocando tudo pra reagir E muito obrigada Já sei que tem novidades no ar E é isso Perfeição Amei Então, pessoal O que vocês acharam do vídeo de hoje Eu amei Eu tô simplesmente apaixonada pela Sofia Eu não sabia que existia uma cantora assim Em Portugal E eu sou apaixonada por ópera Eu já fiz parte de um coral Eu sou soprano Então eu fico assim Encantada Quando eu vejo esse tipo de apresentação Eu amei Sou suspeita a falar Espero que você também tenha gostado E se você gostou Não se esquece de deixar o teu like E de se inscrever no canal Pra mais vídeos assim E deixar aqui embaixo uma dica Beijo, reajo, é isso Porque eu vou reagir Com toda certeza Super beijo, beijo pra você, meu amor E tchau Até o nosso próximo vídeo